Zucas, how are you? Tudo bem com vocês? E aí, acompanhando as aventuras aqui pela Europa, né? Saímos lá de Madrid e de Madrid viemos para Paris. Agora de Paris chegamos aqui em Cannes e vou mostrar para vocês todo o trajeto de trem de Cannes até Chebourg. E depois indo de navio de Chebourg até Rosler, na Irlanda. Então vai ser um vídeo muito especial, ok? Então é isso, se você gostar, compartilha aí com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E é isso, eu sou o Mato Domingos e vamos lá, vamos acompanhar mais uma aventura aí, hein? See ya! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí galera, preparado aí para a viagem? Vamos pegar o avião. Parece um avião, né? É um trem enorme, dois altares. E aí, vamos lá, vamos lá. Então vai aí galera, vamos partir, hein? Vamos partir agora aí, tá bom? Que legal, tem até um espaço para vocês guardarem bicicleta. Sim, hein? E aí, galerinha, chegamos. Uh, valeu. Isso aí pessoal, acabamos de chegar aqui em Chebourg. Agora a gente vai embarcar, sair daqui para ir para o navio. Vamos embarcar para ir para a Irlanda, ok? Vamos juntos. Um abraço. Isso aí, isso aí, hein? Puxa, puxa mala, hein? Isso aí pessoal. Chegou agora, vamos fazer a viagem até o aeroporto. É o porto, aliás. Saindo aqui do porto de Chebourg, vamos embarcar para o navio. Galerinha tá aqui, tá pegando o pulzão, tá? Qual o seu nome? Urique. Urique. Temos aqui o Urique também. Tá um alômbro de nós aí, Uriques. Olha o tamanho do pijão. Isso aí galera. Olha as pizzas, hein? Olha a esteira. É, tem até a esteira aí para nós, ó. Olha só, tem filmes aí para a gente assistir. Cinema no mar. Olha, Chupá, encontrei um grande amigo aqui que é o Manuel. Português. Português. Como vocês estão no meu? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Estou trabalhando muito. Tem que se trabalhar. Como que é a vida de trabalho? É uma vida, é uma vida mais complicada. Fora da família, fora da vida. Quanto tempo de classificar se em viagem com a família, dessas viagens? Agora estou fazendo um mês aqui e um mês em casa. Um mês em casa e um mês aqui. É, mas é normal. Eles fazem dois meses agora e um mês em casa. Olha que interessante. Eu não sabia disso e você também não sabia. É uma informação interessante para vocês aí. Aqui agora encontramos o Urique novamente. Estava lá no ônibus com a gente. O Urique tem três nacionalidades, né, velho? É, verdade. E o cara fala português. Eu achava que eu era lá de Portugal. Mas, Urique, né, você é? Minha mãe brasileira, meu pai é francês e eu nasci em Estados Unidos. Olha que mistura, velho. O cara ama, hein? E o legal é que o cara tem os três passaportes, né? É. Ah, eu também, se eu também tivesse três nacionalidades, também ia ter meus três passaportes. Eu tenho só o do Brasil, está bom demais. Resolve o meu lado. Mas é isso. Satisfação conhecê-lo. Tudo bom. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Como está o começo da experiência do navio? Experiência única. É, olha que legal. Fazer os dois efeitos ali, olha. É isso aí, vamos conhecer então, né? Vamos mostrar quem é a doce. Vamos fazer um tour agora aí. Segue nós. Bora, Marco. Bora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora estamos indo para a Irlanda, Rosler, começando a se mover aqui o navio. Eu sempre quis fazer a gravação desse vídeo, né? Que é bem legal para vocês conhecerem que tem outras formas aí para vocês também chegarem na Irlanda, além de avião, né? Então essa travessia de navio é super legal. Olha que link que nós temos ali. Que experiência incrível. Eu já tinha feito essa travessia de navio, mas era de Xebor até a Inglaterra. Mas essa é a primeira vez que eu faço de Xebor até a Irlanda. Bom dia, Buzucas. Agora a cor. puka o Inglaterra. Puka o Inglaterra. Puka o Bunda. Ô, ô, Uso ajuda. Legenda Adriana Zanotto 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 Então pessoal, aqui é a parte da cabine onde o pessoal dorme, pra gente acompanhar um pouquinho, pra vocês conhecerem como que é aqui dentro. A gente ficou na outra parte lá dos assentos, bem confortável, quentinho. Ó, tem até banheiro aqui dentro, tem até televisão aqui também, ó. Então pessoal, o custo pra você ficar na cabine é 100 mil, tá? E cabe 4 pessoas. Boa dica pra vocês, eu não sabia querer esse valor. Então é acessível, não é caro, fica confortável, né? Cabe 4 pessoas tranquilamente. Beleza, tá? Beleza? Tamo junto aí, hein? É isso aí, casucas. Estamos chegando em Broslare agora. Foram 12 horas aí de avião. Estamos chegando aqui agora em Broslare. Vamos mostrar aqui a chegada pra vocês, né? Tamo junto. Olá, qual é o seu nome? Didi? Didi? Olá, Didi. Ihhh, que linda. Bastante cachorros aqui. Tá aqui, é isso aí? Eu não sei, tá? Uma espécie de submarino de borracha. E aí, eu não sei. E aí, eu não sei. E aí, eu não sei.